MÚSICA 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 Se inscreva. 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 Amém. Amém. Alegria, alegria, alegria. Vamos lá, gente. Tu és meu sonho, tu e o ti. Tens o destino a cumprir. Vai brilhar no carnaval, no destino principal. Todo povo vai te aplaudir. Tu és meu sonho, tu e o ti. Tens o destino a cumprir. Vai brilhar no carnaval, no destino principal. Todo povo vai te aplaudir. Vai brilhar no carnaval, no destino principal. Veja brilhar no carnaval... V bombs al do canteval, no destino principal. Tu és o destino principal. É viscleizando e vingasme. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amém. 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 Comandador. Comandador. Amém. 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 Desce o ovo, faz a vaga, a vilrada, o juizinho. E aí? E aí? Desce! E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não sou escravo de mim do Senhor, meu paraíso É meu bastião, meu puro de um quilombo da favela É centinela da libertação Não sou escravo de mim do Senhor, meu paraíso É meu bastião, meu puro de um quilombo da favela É centinela da libertação Não sou escravo de mim do outro Não sou escravo de mim do Senhor, meu Armas É meu bastião, meu PROFIÇÃO Tchau, tchau. 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 O meu band tem, a Deus lamenta O Tui, o Tui, o Tui, a presença O meu paraíso escolheu o Ceará O Tui já, o Tui já, o Tui já Ele veio do seu Brasil O meu band tem, a Deus lamenta O meu paraíso escolheu o Ceará O Tui já, o Tui já, o Tui já Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música